A Prefeitura de Paraíso ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma emenda aprovada de forma unânime pela Câmara no plano de cargo e carreira do Magistério. Acompanhe. A Prefeitura Municipal entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para derrubar parte do plano de cargo e carreira do Magistério, promulgado nos últimos meses. O trecho questionado é referente a uma emenda debatida na Câmara sobre o cumprimento de 6h20 da jornada em casa. Conforme resposta enviada pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura em questionamentos realizados ao setor jurídico, o Executivo afirmou não existir comprovação técnica de que as horas, da forma proposta pela emenda da Câmara, fossem benéficas aos estudantes, sendo que, segundo a Prefeitura, esse não é um modelo seguido pelo Estado e que muitos programas do município seguem as diretrizes estaduais, havendo assim uma incompatibilidade. Segundo o presidente do Sempre Estudoeste, uma grande preocupação do sindicato, além da questão municipal, diz respeito à lei complementar 173. Recentemente, nós publicamos, nós protocolamos na Prefeitura cobrando a imediata implantação desta lei, a Lei 4673. Nós cobramos isso da Prefeitura e, até o momento, a Prefeitura, isso não foi implantado no nosso município. Então, a nossa questão é a seguinte, a preocupação nossa é a seguinte, nós temos hoje a Prefeitura entrando com essa DIN, a Prefeitura aguarda, segundo nós estamos, não oficialmente, mas estamos vendo que a Prefeitura aguarda uma liminar nesse sentido para não implantar isso agora, e outra coisa que mais nos preocupa, que nos deixa preocupadíssimos, que é a Lei Complementar 173. Essa Lei Complementar 173, que ela foi a partir de maio, 27 de maio, em fala da memória, para cá, é todas as leis que vierem dar impacto financeiro a partir de 27 de maio, a nossa preocupação é essa Lei Complementar. Nos preocupa em outros fatores, como o quinquênio, progressão, e nos preocupa também em relação a essa Lei Municipal, que é um terço da jornada do professor. O vereador Marcelo Moraes, autor da emenda, lamentou a atitude da Prefeitura. Olha, eu vejo com, primeiro com pesar, né, e fiquei chateado quando eu li a reportagem do prefeito vetar, né, pedir a inconstitucionalidade desse trabalho feito pela Câmara, né, até porque o trabalho era para ajudar os professores e a gente fica chateado, né. Mas a gente espera que o próximo gestor, uma vez que o atual prefeito não pode se candidatar, com certeza para o ano que vem vai ter um novo prefeito, a gente pede que o próximo gestor, né, possa respeitar a vontade dos professores, uma vez que os professores participaram da pesquisa junto da Câmara, né, deu a maioria e a gente espera que a vontade da maioria, a vontade dos professores seja respeitada. O presidente da Comissão de Educação da Câmara, Vinícius Carano, ressaltou que a proposta foi aprovada em caráter unânime pelo Legislativo. Nada que é imposto tem muitas chances de dar certo, né. Quando nós aprovamos, derrubamos o veto do prefeito, aprovamos a emenda referente à jornada extra-classe, né, dos professores, a gente aprovou por unanimidade o que nós fizemos uma pesquisa com os servidores que serão diretamente afetados por essa alteração, né. E foram quase 80% dos servidores favorável à emenda que nós propusemos. a partir desse momento, você já vê que o prefeito entrando com a ADIM, com a ação de inconstitucionalidade, ele vai contra a vontade da maioria dos servidores que estão sendo afetados, né. lembrando que a ação ela é específica na jornada extra-classe, então o projeto de regulamentação da carga horária, né, da docência 16h40 e as 8h20, isso já está válido, já está valendo. O presidente do Sindiduc questiona a ADIM. Nós entendemos que a ADIM ela não cabe nessa situação porque o argumento que a prefeitura está utilizando é que existe uma lei federal que proíbe a questão do aumento de gastos, só que a prefeitura se esqueceu que essa lei que proíbe o aumento de gastos ela é posterior à lei do Fundeb e à lei do um terço de jornada que é a lei que vai definir essa questão da valorização do magistério que é uma legislação do ano de 2008. Então nós já estamos há 12 anos aguardando para que essa lei fosse implementada e agora no momento em que toda a classe de professores dos anos iniciais educação infantil e dos anos finais tinha essa possibilidade de ter uma legislação para garantir melhores condições de trabalho vem com esse argumento. Então a gente entende que esse argumento ele é um argumento que não é válido porque nós temos um direito que ele é de 2008 que garante a nós esse um terço da jornada fora da sala de aula. A Câmara vai recorrer dessa ADIM e a gente tem certeza que vai dar causa ganha também para nós para que os professores possam desfrutar dessas duas horas em sala de aula e seis horas de livre escolha.